Este ano, o Sírio de Nazaré tem uma atração a mais, a coleção histórica do Diário do Pará, Igrejas e Catedrais. Serão 36 figuras, uma por dia, com as principais igrejas e catedrais da região metropolitana de Belém e suas respectivas santas, que formam o Circuito Mariano. Reserve já o seu com o jornaleiro mais próximo e tenha uma recordação pra vida toda. Colecione, realização, Diário do Pará. Patrocínio, Novo Mundo, a gente ama o Pará. Cerveja Tijuca, uma nova experiência. Parque Shopping, RR Chevrolet, mais para você. Hidro, alumínio infinito.